Estou curiosa, numa exata foto do jornal, senhor presidente, eu vi, em pleno gozo, em plena euforia, em pleno riso, o seu rosto. Estou curiosa, senhor presidente, me diga, do que você ri? Do que você ri? Da sua chanela, se vê a praia, mas se ignora nas favelas. Teu filho tem olhos de mando, não há outros de olhar triste. Aqui na rua, sucedem coisas que nem sequer podem se falar. Os estudantes e os obreros colocam os pingos no CIS. Por isso eu me pergunto, senhor presidente, do que você ri? Do que você ri? Você conhece como ninguém a lei amarga destes países. Por que vocês são tão duros com a nossa gente? E como os outros são tão serviz? Como traicionam o patrimônio? E o crime nos cobra o triplo. Como traicionam você e os outros, os puxasapos e os ceniz? Eu me pergunto, do que você ri? Do que você ri? Na rua, seus guardas matam e os que morrem são pessoas humildes. E os que ficam choram de raiva, desseguro pensando em se vengar. E lá na cela, os homens fazem sofrer a outros homens. E isso não serve. Mas não se esqueça que você é o mestre de um barco que está vindo a pique. Por isso eu me pergunto, senhor presidente, do que você ri? Do que você ri? Gratidão, gente. Prepare sua cena. E venha participar. Porque, gente, foi feita para brilhar.